Música Hoje eu tô aqui em Brasília e vou almoçar com um dos sócios proprietários da rede Sal e Brasa, Mauro Luiz Maciel. Cara, brigadão por me receber. Obrigado, Daniel. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu queria saber um pouquinho da tua história no ramo da gastronomia. Como todos os demais sócios, todos nós começamos como garçom, entendeu? Saímos do Sul, fomos pro Rio de Janeiro, São Paulo, trabalhar em restaurante. Aprendemos, fomos crescendo, adquirindo experiência, ficando seguro pra juntar o dinheirinho pra poder montar um negócio também. No meu caso, eu entrei já depois, já existia o Sal e Brasa. Já os sócios majoritários que fundaram a marca já existiam, entendeu? Mas também trabalharam na mesma churrascaria que eu trabalhei. Então é natural de onde? Sou natural de Palmitos, Santa Catarina. E tu entrou nesse ramo da gastronomia como garçom e tal desde que... Em 1998. Ah, 98? Com 19 anos de idade e nunca saí. Até hoje. Então me conta um pouco qual a proposta do Sal e Brasa e quantas unidades existem no Brasil. Então, o Sal e Brasa hoje a nossa proposta, o nosso conceito é servir bem a um preço justo. Nós temos 10 unidades hoje no Brasil, de churrascaria, mas no eixo nordeste. Fora do eixo nordeste, a gente tem essa unidade aqui de Brasília, onde nós estamos, e Curitiba, no Paraná. Começou mesmo no nordeste, entendeu? E a proposta é isso, é servir bem com preço justo. Sabe que esse ramo aqui não é fácil, né? É o ramo da gastronomia. Então me conta, cara, o que te inspira? Primeiro é gostar do que você faz. Isso aí, não tenha dúvida disso. Então eu sou apaixonado por o que eu faço. Eu amo de coração e sem a dedicação minha é integral. Assim, eu me inspiro vendo o negócio progredir, dando certo, entendeu? Abrindo novas unidades, entendeu? Isso aí é que faz com que a gente, cada dia, tenha um gás maior pra poder acontecer as coisas, entendeu? Da continuidade aí. Da continuidade ao negócio e ver a satisfação dos clientes, né? Tomara que tu venha abrir muitas unidades ainda, né? E conte sempre com a Cher aí pra estar te atendendo. Com certeza. O grupo, sim, o grupo tem muito pé no chão, mas tem sempre muito disposto a abrir mais lojas. E como começou essa parceria da Cher com a Sal e Brasa? Olha, como diz o ditado, né? Quando o negócio é bom, ele se cruza, né? Então foi exatamente isso. A Cher hoje, vindo falar, né? Sempre começando aos poucos. Então os equipamentos da Cher sempre é um equipamento que quem tem, fala bem e quer ter. Então a gente começou dessa forma. Vamos colocar uma churrasqueira da Cher também. E depois que colocou a primeira, hoje todas as casas do grupo usam as churrasqueiras Cher, entendeu? Maravilha. Obrigado. Obrigado pela preferência. Vocês aqui têm, então, duas máquinas a gás, um rotativo, um sistema rotativo, uma na parte de cima e uma na parte de baixo. E vocês possuem também duas máquinas de grelha que funcionam a gás também com pedra vulcânica, é isso? Exatamente, exatamente. Que é a IG-800 e a LV-673. Isso mesmo, exatamente. E o que elas te entregam? Como é que tu enxerga hoje esse equipamento te entregando aí? Como é que ele funciona no teu ponto de vista? É nota mil vezes mil, entendeu? O equipamento hoje entrega muito, consegue fazer um grelhado num tempo certo, entregando ele da forma correta, entendeu? Fácil, prático, fácil de limpar, fácil de manusear, entendeu? Então, assim, é um equipamento que ajuda a operação da gente, entendeu? É maravilha. E o grelhado não tem comparação. Na escolha dos equipamentos, esse foi um dos pontos decisivos. Decisivo, exatamente. E é o que a gente vem buscando hoje. Maravilha. De todas as casas, né? A praticidade e o produto que entrega, entendeu? Estamos no quadro Manda Brasso. Então, vai lá Mauro, um lugar no mundo pra ti. Cancun, México. Gosta bastante lá? Gosto. Tirar férias? Gosto, férias, descanso. Maravilha. E pra ti que faz parte do ramo e entende do assunto, qual o corte de carne preferido? Bife de chorizo. E um sonho teu? Um sonho é ter 50 unidades de sal e brazo. Ah, e fazer parte de todas. Show de bola. E me conta uma personalidade que te inspira ou te inspirou? Cristiano Ronaldo, jogador de futebol. Ele é um exemplo de dedicação, de foco. E na questão de bebida, o que tu gosta? Vinho. Vinho? Gosta de branco? Tinto. Tinto? Um blend, um blend, Cabernet, Malbec. Um hobby teu. Velocidade. Dirigir, viajar de carro. Gosta de viajar bastante? Gosto muito. Eu também curto pra caramba. Gosto de formar um, provavelmente. Adoro. Acompanha? Acompanho. Já foi em alguma corrida? Não, ainda não consegui ir ainda, não. Sabe que eu tive a sorte de ir do Ayrton Senna, né? Quando ele venceu no Brasil. E on. Foi um momento único pra mim. O trabalho ainda não me deu essa oportunidade, mas vou conseguir. E aí, Mauro, uma data importante pra ti? Nascimento da minha filha. 7 de nove de 2010. Divisor de águas. É. Pra mim também. É uma data muito importante mesmo. Exatamente. Aquilo é tudo de bom, né? É, muda, muda muita coisa. Pra mim mudou muito. Ah, que top. E pra nós finalizar, um estilo musical pra ti? Ah, pop, rock e rock. Gosta? Gosto muito. Foi em shows? Já fui. Ou era só música? Não, já fui em shows. Já foi? Frequentava? Já tive uma vez de ir no show do Guns N' Roses. Sério? É, quando eles voltaram pro Brasil em 2001. 2001? No Rock in Rio. Ah, no Rock in Rio, é. Eles estavam nove anos sem se apresentar e voltaram pro Rock in Rio. E aí tu teve a oportunidade de ir pessoalmente? Exatamente. Ah, que legal. Mauro, gostaria de te agradecer aí pela recepção, pelo almoço aí, pela nossa parceria aí, que já vem de uma data aí. Longa data. Longa data, né? E, cara, muito obrigado. Eu tive um dia maravilhoso hoje aí, passando contigo aí. Eu que agradeço vocês, de coração. Obrigado pelo momento, pela oportunidade. E parabéns aí pelo equipamento que vocês revolucionaram o mercado aí. Ah, legal. Pra gente, pra mim também, eu que tenho que te agradecer. É importante a nossa marca aí tá andando do lado aí de uma marca tão importante aí pra nós aí, que é a Sal e Brasa aí. E pode ter certeza que a Cher tá fazendo o dever de casa certinho. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto